de vocês que estão aqui, e nessa tarde, que você possa levantar sua voz em oração, a oração do Pai Nosso, a oração universal que todos nós conhecemos, a oração que Jesus nos ensinou. Então, nesse tempo, muito importante que nós estamos vivendo na nossa nação, é importante que nós possamos estar clamando a Deus, que acima de tudo a justiça de Deus venha sobre a nossa nação. Amém? Então, vamos juntos, em uma só voz, orarmos a oração do Pai Nosso. Amém? Vamos lá? Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O que é nosso que cada dia nos vai hoje, perdoai as vossas bênçãos, assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido. Não deixe a cair a inflação, mas a vontade do mal. Amém. Vamos orar agora, quero orar abençoando esse momento e dando também abertura aqui, nesse momento tão importante. Queria que você fechasse seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero colocar cada um dos Teus filhos que aqui estão, assim como em toda a nação está acontecendo esses atos hoje, um ato democrático, um ato pacífico, onde nós estamos reivindicando, diante das autoridades, diante do Exército, ao nosso direito de cidadão brasileiro, de nós podermos manifestar a nossa indignação, para que nós possamos manifestar diante das pessoas, daqueles que estão muitas vezes escondidos, que nós estamos aqui levantando a bandeira do Brasil, que nós queremos decretar que o Senhor, que o Senhor Jesus, o nosso Deus, é Senhor sobre essa nação, que o Senhor é o Senhor sobre essa nação, que o Brasil é Teu e que o Senhor governa sobre esse lugar, sobre o Brasil, e nós queremos decretar que o Brasil, que a justiça do Senhor virá sobre o Brasil, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar abençoando cada um de nós, nesse momento, cada um que está nas ruas, cada um que está diante dos quartéis, diante do Exército, clamando, clamando pela justiça, em nome de Jesus, nos abençoamos, Pai, esse tempo, em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Amém.